O segundo semestre de 2016 foi marcado por discussões acerca da implementação de cotas raciais na Unicamp. Nesse sentido, aconteceu em dezembro a terceira e última audiência pública para discutir a temática. Nós dividimos o nosso trabalho em três etapas. A primeira audiência que foi em outubro, que foi sobre o processo histórico do Brasil, a importância dessa discussão para o país e para a Universidade Pública Brasileira. Essa segunda audiência, agora dia 17 de novembro, ela vai discutir experiências nacionais e algumas internacionais. Algo como a comparação da implementação da política, qual foi o processo em algumas universidades, como que ocorreu esse processo, como que foi a implantação. E a terceira audiência, que vai ser no dia 12 de dezembro, ela vai discutir a política da Unicamp, a política atual do país, de pontuação e de critérios, enfim, de inclusão. Tudo isso visando escrever um relatório, escrever um documento ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, para encaminhar ao Consul para avaliação de uma possível política de cotas para ingresso. O professor Renato Pedrosa destacou a necessidade de se pensar alternativas para o acesso à universidade pública. A universidade pública no Brasil, ela tem essa missão, ela sempre cuidou com preservar a qualidade, mas ela realmente durante muito tempo não se preocupou com essa questão de que havia uma diferença substancial na formação anterior e que isso limitava o acesso à universidade por parte de pessoas de níveis, vamos dizer, de estratos socioeconômicos mais baixos, e que incluíam uma boa parte dos que se declaram pretos, pardos e indígenas, que são considerados, os dois primeiros é o grupo dos negros, que é o movimento negro se identifica. A Unicamp hoje tem dois programas de ação afirmativa, tem o programa de bônus no vestibular e tem o programa do Profis, que traz os alunos da escola pública da região de Campinas, da cidade de Campinas. Os dois têm efeitos, o Profis na verdade tem um efeito muito mais claro de inclusão, mas ele é muito restrito, então eu acho que uma das alternativas seria, que é um sistema de cotas. A Unicamp já tem um sistema de cotas, as pessoas não sabem, parece, mas a Unicamp, o Profis é um sistema de cotas. E a gente então precisa ver quais são os melhores caminhos. Já o diretor da Conveste, a Comissão Permanente para o Vestibular da Unicamp, participou do evento para explicar o funcionamento da Política de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Universidade, o PAES. O PAES é um programa nosso, que nasceu em 2004, 2005, para o vestibular 2005, e constitui-se em bonificações. A bonificação hoje, na primeira fase e na segunda fase. Ele começou apenas com a bonificação na segunda fase, para estudantes advindos de escola pública e uma pontuação um pouco maior, além da escola pública, para aqueles classificados como preto, pardo ou indígena. Hoje, em 2016, nós temos o PAES com bonificação na primeira fase, são 60 pontos, Escola pública e PPI são 80 pontos, e na segunda fase são 60 mais 30. Ao longo dos últimos anos, o PAES cresceu muito. No primeiro ano do programa, 16 mil alunos se inscreveram no vestibular da Unicamp pelo PAES. Desses, 944 se matricularam efetivamente na universidade. Já em 2016, dos mais de 20 mil alunos inscritos no vestibular pelo programa, mais de 1.500 foram contemplados com a vaga. Apesar disso, lideranças do movimento negro não consideram o programa da Unicamp suficiente. Teófilo Reis, que faz parte do grupo de trabalho sobre cotas, explica as diferenças entre a proposta de bonificação da Unicamp e da proposta de um sistema de cotas raciais. Como a gente está discutindo aqui de cotas raciais, a gente tem uma reserva de vagas, que serão preenchidas de acordo com a atendendo-se a um determinado critério, que no caso é da auto-identificação racial, étnico-racial. E isso é diferente do PAES, porque o PAES simplesmente acrescenta uma bonificação, uma nota na pontuação que o candidato obteve nas provas do vestibular. Então o PAES estabelece uma concorrência entre desiguais e adiciona uma bonificação posterior, depois que já foi corrigida a prova. Enquanto o sistema de cotas vai fazer uma reserva para promover, na verdade, uma concorrência entre iguais e entre aqueles que são elegíveis às cotas. No caso de cotas raciais, as pessoas que se declaram negras e indígenas, essas pessoas, se elas tiverem nota suficiente para concorrer na concorrência universal, elas serão aprovadas. Caso contrário, elas vão concorrer entre iguais naquela faixa diferenciada de vagas que estão reservadas para aquele público. Para auxiliar a discussão da terceira audiência, a professora Amélia Artes compartilhou a experiência de cotas na Fundação Carlos Chagas e reiterou a importância do debate feito na Unicamp. Fundamental. Eu acho que no momento que a gente vive hoje, a gente tem que colocar essa discussão na mesa a partir de diferentes visões. Eu acho que o pluralismo de ideias vai acrescentar na discussão que está fazendo. Então eu acho fundamental e participar disso, para mim, é motivo de grande alegria para poder trazer uma experiência de 15 anos que se estava focada na pós-graduação. Para pensar em um melhor equilíbrio, uma maior diversidade na pós-graduação, a gente tem que trazer essa discussão para a graduação. Então eu acho que a ideia de discutir isso hoje é fundamental para a gente pensar nas mudanças que se fazem necessárias no nosso país para ele ser mais democrático no acesso à universidade pública. Legenda Adriana Zanotto